Olá, bom dia. Avião da FAB chega ao Brasil com 17 sobreviventes do terremoto na Turquia. No epicentro dos tremores, a missão humanitária do governo brasileiro entrega medicamentos e trabalha na busca por vítimas nos escombros. E começam hoje os pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás. Segunda-feira, 13 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Chegou neste domingo ao Rio de Janeiro um avião da Força Aérea Brasileira com 17 pessoas que estavam na Turquia e foram afetadas pelo terremoto. São brasileiros e estrangeiros. A nossa equipe da TV Brasil foi à Turquia para acompanhar o envio da missão humanitária e retornou no voo da FAB que trouxe os sobreviventes. Foi pouco mais de um minuto de terra tremendo. Uma eternidade para a brasileira Amina, que morava há quatro anos em Gaziantep, no sul da Turquia, com o marido. Ele é sírio e já vivia em condição de refugiado por conta da guerra civil que o país enfrenta. Era como se tivesse um bicho revestendo, assim, sabe, revirando tudo. A impressão que eu tive era que estava acabando tudo. Não tinha outra comparação. Aquelas coisas que a gente vê de longe em filmes, só que bem pior. Rania morava em Adana, na Turquia. Ela nasceu na Síria e foi para o Brasil a primeira vez há quatro anos, em busca de um lugar sem guerras. Foi no Brasil que teve as duas filhas e é por causa delas que a família está de volta ao país. Dessa vez, fugindo dos tremores de terra na Turquia. Rania diz que tem orgulho das filhas serem brasileiras. Ela já tinha interesse em voltar. O terremoto apressou as coisas. Agora, diz, quer ficar de vez no Brasil. Suelen está voltando com o marido turco e a filha de quatro anos, depois de uma temporada de um ano e meio em Adana. O sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão, né, por todos que estão se mobilizando para ajudar a gente, por todos que estão se mobilizando para ajudar a Turquia, porque é um país incrível, que eu amo a Turquia de verdade. E se não fosse tudo isso, ainda iria permanecer lá. Histórias que se assemelham e se cruzam. As 17 pessoas que retornam ao Brasil neste avião compartilham sentimentos, como a tristeza pelo que presenciaram na Turquia. E o alívio por poder recomeçar a vida do outro lado do Atlântico. São brasileiros, sírios, turcos, que vivenciaram um dos piores desastres naturais deste século. Yulis é colombiana. Após os tremores em Adana, passou dois dias abrigada em um restaurante com outras 200 pessoas. Desesperada para sair da Turquia, conseguiu na Embaixada Brasileira o suporte que precisava para ficar mais perto de casa. E lá na Turquia, a missão humanitária do governo brasileiro está em Karamamaras, no epicentro do terremoto. A equipe do Brasil levou remédios e outros materiais de saúde, equipamentos e cães farejadores. O acampamento brasileiro foi montado no fim de semana e os militares do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalham integrados ao Comando da Força-Tarefa, que coordena várias organizações na busca por vítimas nos escombros. E o governo brasileiro zerou os pedidos de refúgios de cinco países, Afeganistão, Mali, Burkina Faso, Iraque e Síria. No total, 645 solicitações foram aceitas. A concessão de refúgio é uma proteção legal que o Brasil oferece a cidadãos de outros países que estejam sofrendo algum tipo de perseguição. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos, a preservação do meio ambiente, o fundo Amazônia e a guerra na Ucrânia. Foram alguns assuntos tratados no encontro que o presidente Lula teve com o presidente Joe Biden. O presidente Lula foi recebido por Joe Biden na Casa Branca. Os dois líderes discutiram as relações bilaterais e a agenda ambiental. Eu assumi um compromisso de que até 2030, nós vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós vamos fazer um esforço muito grande para transformar a Amazônia, não no santuário da humanidade, mas no centro de pesquisa compartilhado com o mundo inteiro, para que a gente possa tirar proveito da riqueza da biodiversidade da Amazônia, para ver se transformamos essa riqueza em melhoria da qualidade de vida do povo que mora na Ucrânia. A vinda do presidente Lula à Casa Branca tem a missão de restabelecer a relação do Brasil com o governo de Biden. O presidente americano foi um dos primeiros líderes internacionais a reconhecer a vitória de Lula na eleição de outubro. No dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal em Brasília, Biden e altos funcionários do governo americano defenderam a democracia no Brasil. E depois do encontro, o presidente Lula ainda falou sobre outro assunto da reunião com Biden, a guerra na Ucrânia. Eu preciso encontrar uma saída para colocar fim a essa guerra. E eu senti da parte do presidente Lula a mesma preocupação, porque ninguém quer que essa guerra continue. E é preciso que tenha parceiros capazes de construir um grupo de negociadores que os dois lados acreditem e que os dois lados possam compreender e terminar essa guerra. Além da reunião com o presidente norte-americano, a agenda do presidente Lula em Washington incluiu reuniões com políticos do Partido Democrata e Independentes, como o senador Bernie Sanders. Com um PIB de 25 trilhões de dólares, os Estados Unidos são a maior economia do mundo e o segundo maior parceiro do Brasil. Cerca de 2 milhões de brasileiros residem nos Estados Unidos, a maior comunidade de brasileiros no mundo. Muitos dos imigrantes brasileiros hoje sofrem uma situação de exclusão social. Então, tanto em relação à documentação, quanto não poder entrar no país, quando ter que ter subemprego. Então, muitas pessoas estão apostando que a democracia do Brasil dê certo para poder voltar. O Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família e o Auxílio Gás, começam a ser pagos hoje. Nesta segunda, recebem quem tem NIS final 1. Pessoas com NIS final 2 vão receber amanhã. E assim consecutivamente até o dia 28, quando serão pagos os benefícios para quem tem NIS com final 0. O empréstimo consignado do programa Bolsa Família já tem novas regras. As mudanças foram para evitar que pessoas se endividem e não consigam garantir renda para necessidades básicas. A parcela do empréstimo, que era de até 40% do valor do benefício, reduz para até 5%. A taxa de juros também diminuiu, de 13,5% para 2,5%. E o limite para as prestações passou de dois anos para até seis meses. Antes, eles podiam tirar até em 24 meses 40% do que recebia em torno de R$ 600,00, o que daria uma prestação de R$ 240,00. Então, o volume de recursos, praticamente metade ficaria no banco e a outra metade seria líquido pago ao beneficiário. Esse volume era muito grande. Para quem não tinha nada, para quem não tem conhecimento nenhum de finanças, de educação financeira, provavelmente iria fazer algo errado. As novas regras já estão valendo e representam a retomada do acesso ao crédito para os beneficiários do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família. Em janeiro, o governo federal anunciou a suspensão desse tipo de empréstimo para atualizar o cadastro único e reavaliar a margem de desconto. A oferta de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil começou em outubro de 2022. Pelo menos 3,5 milhões de pessoas contrataram R$ 9,5 bilhões. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda, seja com emprego, seja com empreendedorismo. Entre as iniciativas colocadas em prática pelo governo federal em Roraima, está a proibição da entrada de garimpeiros no território Yanomami. Outra preocupação é a mortalidade entre as crianças da etnia. A taxa de mortalidade de bebês Yanomami de até um ano de idade foi de 114,3 a cada mil nascimentos em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19. Em Serra Leoa, na África, a taxa foi de 80,5, segundo dados da ONU. E aqui no Brasil, o número de óbitos nessa faixa etária na população Yanomami foi 10 vezes maior do que a média nacional. O relatório da missão Yanomami, realizada entre 15 e 25 de janeiro, também apontou que as mortes de recém-nascidos Yanomami representaram quase 60% dos óbitos nessa faixa etária em todo o país entre 2018 e 2022. Quem também convive com o Yanomami é o Tony, liderança indígena macuxi, que trabalha na área da saúde. Ele voltou de lá na última terça-feira e avaliou que é preciso mais do que ações emergenciais. O garimpo estava mais estruturado do que a saúde indígena, apesar da quantidade de recursos que se recebe. Hoje nós perdemos bons profissionais de saúde indígena por garimpo, porque deixaram de trabalhar na saúde indígena para ir por garimpo. Para apoiar o atendimento médico no território indígena, o Ministério das Comunicações começou a instalar nesta quinta-feira antenas móveis de conexão banda larga via satélite. E na superintendência da Polícia Federal em Boa Vista, a PF e o IBAMA falaram com exclusividade para a nossa equipe sobre o início da Operação Libertação e que ainda há tentativas de entrada na terra indígena. Mais de 20 embarcações tentaram entrar. Então, às vezes parecem aquelas imagens que o pessoal está só saindo. Não, existem muitas embarcações que estão na tentativa de entrar. E são essas embarcações que a gente está abordando, aprendendo todos os equipamentos e mandando o pessoal voltar. A Anvisa proibiu a venda de pomadas para modelar tranças de cabelo. A decisão vem depois do aumento do número de casos de irritação nos olhos e até cegueira temporária por conta do uso do produto. Enquanto a medida da Anvisa estiver em vigor, nenhum lote de pomada para modelar cabelos deve ser comercializado. E os produtos já adquiridos pelos consumidores e profissionais da beleza não devem ser utilizados. Todas estão interditadas, não há uma marca específica. A orientação é para que todo mundo pare de utilizar. A decisão da Anvisa veio depois do aumento no número de atendimentos hospitalares de pacientes que relataram terem usado o produto nos cabelos. De acordo com a agência, são muitos os registros de efeitos graves associados ao uso das pomadas. Vermelhidão, então as pessoas ficam com o olho muito vermelho, irritado, coçam, visão turva. E em alguns casos chegando a ter cegueira temporária, ou seja, um efeito que dura de 7 a 15 dias, é o que a gente tem em relatos. E caso o consumidor utilize o produto e manifeste algum sintoma, a orientação da agência é que o caso seja notificado ao governo. A Anvisa orienta primeiramente que você possa lavar os olhos, caso tenha algum contato do produto com os olhos, e procurar um serviço médico, sim, uma assistência médica, para que possa avaliar se tem alguma lesão ou se tem algum problema maior. E a gente pede também que as pessoas notifiquem os casos à agência, para que a Anvisa possa tomar as medidas sanitárias cabíveis necessárias para o caso. A gente fica por aqui. Ótima segunda. Tchau. Legenda Adriana Zanotto